Bom dia, amigos! Antes de mais nada, a gente quer desejar pra vocês uma Páscoa feliz, né amor? Sim, boa Páscoa aí pra vocês, galera que estão no Brasil comendo muito ovo de Páscoa. Queria ter isso aqui também. Aqui não tem Páscoa hoje. Aqui não tem Páscoa hoje, porque aqui a maioria é de religião cristã-ortodoxa e a Páscoa é num dia diferente. É na semana que vem. Então a gente decidiu, pra não ser injusto com uma Páscoa nem a outra, a gente come chocolate hoje e come chocolate também na semana que vem. Eu acho que assim ninguém fica chateado, ninguém fica magoado e fica todo mundo feliz. Olha que lugar bonitinho que a gente descobriu hoje. É o café... Sabe o nome daqui? Piazza, acho que é Piazza. Plaza. Peraí, vou descobrir. Vocês sabem, a Pathy adora um café desenhado, um cappuccino desenhado, e aqui ela não tem encontrado. Então ela decidiu que agora ela própria vai fazer o desenho. Olha só, ela tá aqui fazendo o desenho no cappuccino dela. Vai, Pathy. Esse moço aí tá botando a Nutella na nossa crepe. Aí eu tô sugerindo mentalmente pra ele não usar a colher, usar uma concha. Né? Usa uma concha! Colher não, colher não! Bom, como vocês sabem, como estão acompanhando aí, a gente tá adorando a nossa estadia aqui em Montenegro. Mas, cara, não sabe como é que é, né? A gente já tá começando a pensar qual que é o próximo destino. E estamos aí em dúvida cruel. Os próximos que a gente queria visitar, que tava mais afim mesmo, são quase todos os países muçulmanos. Então, uma coisa que eu lembrei agora há pouco, é que a gente tinha que olhar o calendário pra ver quando é que vai ser o Ramadã. E vai ser do meio de maio a meio de... A gente já foi a vários países muçulmanos, a experiência sempre foi excelente em todos eles. Mas a gente nunca foi em nenhum que é no meio do Ramadã. E o Ramadã é aquele momento em que a galera faz o jejum, né? Durante 30 dias. A galera... Então a galera não come durante o dia, né? E aí só come durante a noite e tal, e até amanhã cedo. A gente nunca teve em nenhum país muçulmano nesse momento, né? Que são 30 dias nessas condições. E aí, em princípio, assusta um pouco, assim. Mas, bom, talvez a gente tenha que encarar essa experiência aí. Ou, não sei, ou a gente vai ver alguns outros lugares, alguns outros destinos. A gente tá pensando aqui. A propósito, que país, assim, você acha que a gente deveria conhecer agora? Tem alguma sugestão aí pra dar pra gente? Fala aí, manda um direct, dá a sua ideia. A gente tá avaliando ainda. Não sei pra onde que a gente vai. E como a Paty falou, aqui, a Páscoa, ela vai ser só na semana que vem, né? Porque ela segue o calendário cristão ortodoxo. Que é diferente, né? Do calendário cristão. Eu vi muito engraçado quando ele faz stories. Ele ainda não pegou a manha, ainda. Ele fala, ele começa a falar e vai falando, vai falando. Ele não fica de olho no relógio. Enquanto ele tá perto de terminar o relógio, ele começa uma frase. Aí ele é sempre interrompido pelo relógio do Instagram Stories, né? Aí eu falo, amor, você tem que olhar pro relógio. Porque quando o relógio estiver perto de terminar, você termina a frase. Ou não começa uma nova. Aí ele falou pra mim, é, mas é porque eu não fico olhando pro relógio. Eu olho pra câmera do celular. Assim as pessoas não vão perceber que eu tô olhando pra elas. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então tem que, né, treinar mais. Aí outro dia, ele tava filmando algo na frente. Ou seja, não era selfie. Ele poderia olhar pro relógio. E não é que ele sempre começa uma frase nova aos 14 segundos? Aí ele é sempre interrompido. Gente, é que a Pathy ainda não entendeu a sutileza do que eu tô fazendo. Eu preciso ter a minha marca registrada. E a minha marca registrada é exatamente ser cortada no meio de alguma coisa que eu tô falando. É por isso que eu deixo cortar. Por exemplo, imagina assim, você vai falar pra um amigo assim, olha esse DVD lá, as histórias do casal partiu. É muito legal. Inclusive, tem lá o Vinícius e a Pathy. Mas e você não vai ter nada pra dizer assim, do tipo, ah, o Vinícius é aquele cara que toda vez que ele tá falando, Olha, eu tava explicando aqui pra Pathy que o problema é que a gente tem muita sorte. Como a gente tem pessoas como você que estão aí acompanhando, que são extremamente inteligentes, eu sei que vocês vão conseguir completar a frase, que tudo bem com... Então eu queria perguntar, fazer aqui uma enquete, pra saber se vocês estão de boa com essa característica do Vinícius, ou se ele precisa treinar mais, né? E aprender a terminar a frase antes de começar um novo Stories. Olha, essa semana eu tô dando uma consultoria pra um casal que tá com um certo desafio aí pra arrumar acomodação na Europa, porque parte do problema é que vai ser um pedaço no verão, e aí tá bem caro e tudo mais. É que todo mundo fica muito ansioso pra resolver logo, pra chegar numa conclusão, e é assim que a gente normalmente perde dinheiro, porque a gente tenta terminar a negociação cedo demais, né? O fato é que pra uma negociação ser bem sucedida, você tem que estar em paz com a possibilidade de perder, ela não dá certo. A sua vida não pode depender do resultado daquela negociação, porque senão você não se comporta bem emocionalmente falando, sabe? Você perde muito fácil. Por isso que o ideal é quando você começa a conversa com alguém pra negociar alguma coisa, no nosso caso aqui estamos falando de negociação de valores de apartamento, é muito relevante ter uma segunda, uma terceira opção, que sejam também viáveis, né? Pra você, pra que se a sua primeira escolha não der certo, você esteja totalmente em paz pra partir pra próxima e não ter maiores problemas. Então, esse ponto do controle emocional, eu acho que é um dos mais críticos, assim, pra uma negociação dar certo. E de certa maneira, esse processo de negociar é meio jogo de pôquer, assim, sabe? Você tem que estar totalmente sereno pra poder a coisa dar certo. Tô aqui pensando uma coisa. O Vivi tá querendo ir pra uns lugares que fazem muito calor, em junho, julho. E aí eu pensei, cara, a gente precisa emagrecer, porque se passar calor, né, aquelas coisas todas grudando em você já é ruim, acima do peso, então... Bom, a gente fica tentando não pecar aqui nessa cidade, mas toda hora a gente encontra isso. A cidade fica avisando pra gente pecará, pecará. Porque pecará, aqui, em Montenegro, é padaria. E, cara, eles sabem fazer, cara, qualquer coisa de pão aqui. Porque é muito bonito e sempre é muito gostoso, além de muito barato. Não, Vivi, não vai não, não vai não. Fica aí, não, não, hein. Volta, 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 volta. Volta.